Fala pessoal, mais um trabalho concluído, agora está totalmente finalizado feito todinho com esmalte sintético industrial usei pistola K3 e usei o aerógrafo, o aerógrafo GAT AG3 os efeitos, a maioria foi com alguns com aerógrafo, alguns com pistola, detalhezinho mais com aerógrafo detalhezinho, os numeros para fazer esses numeros e o risquinho aqui usei a caneta pôrtica, para ficar mais padrão aqui foi tudo feito no pincel aqui é logo, tinta acrílica, letreiro de esmalte sintético uma cremalheira, detalhezinho da cremalheira que não dá para ver bem, mas tem um efeitozinho aqui esse parafuso também foi muito legal, o efeito que deu as principais marcas que eles trabalham aqui estão aérea, MTX, VOX aqui não deu para filmar porque estava usando o celular para poder pegar os detalhes, o celular a gente consegue ampliar e pegar bem os detalhes o detalhezinho aqui também o botãozinho para apiar o botãozinho para apiar o botãozinho para apiar é isso ai pessoal espero que tenha gostado ai em breve eu vou fazer um vídeo passo a passo ai quando pegar uns desenhos assim para fazer tem que trazer mais o celular um celular ou uma camerazinha para gravar então o barrel o o o o o o